Ah é, tomou uma carreta aqui, entrada de Rio Bonito Motorista tá ali, tá bem Olha isso aí, olha o problemão aí Mas o pessoal tá conversando de boa, tá lá dentro do carro, em cima de um carro de passeio Entrada de Rio Bonito Samu no local, ele mete, não pode fazer nada Quem não tem equipamento pra isso, tá aguardando a chegada do corpo de bombeiro O corpo de bombeiro chegando já no local Pra poder tirar as pessoas que tá debaixo da carreta Graças a Deus, o bombeiro já tá chegando aí Começar o serviço aí pra poder tirar as pessoas ali de baixo E aí 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 E aí